Eu vou te meter na porrada Mas tá gostosinho no azeibia, brota Calma Vamos lá, vamos fazer o padrão, o padrão é aqui né Vamos entregar o que ele quer Relaxa Calma, calmaria, calmaria Deixa a gente dar rapaz Esse bicho é bom mesmo O cabo é doido A cabeça aí pra cair Caramba, o corno O que o cabo fez comigo Vacilou, o pai é o opro Tá de boa, tá de boa Ele tá apelando, ele sabe que ele não tem condições de ganhar Pega aí no comedor de cuscuz Quando pegou, magoou Pode dizer que magoou Na barriguinha Pra amolecer o cocô hein Calma aí que ela brisou Você tá nervoso Você vai me dar um beijo Tô querendo fazer uma doideira aqui véi Que eu vou te machucar A boquitinha Vamos ver se ele consegue segurar esse porra na cara aí Na hora véi Da mão na boca o cara desceu Agora aquele mu subindo O cego dos olhos Que demais Que o Rapaz, o bicho quando vem ele só vem doido véi Quem perdoa é God E eu não hein Tá na hora do projeto vingança agora né filha Aquela bicuda que todo mundo gosta Que todo mundo adora Matou Eu filmei tudo tá Tu matou ele Que que é, vai acender velhinha agora pro caveira Adeus parente Ah, cego da manga 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 Ah, cego da manga